É isso aí pessoal, domingo 7 de agosto de 2016, estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista que estão com as obras aqui na Avenida Afonso Pena, entre a Conselheiro Nebias e a Rua Campos Mello. Olha só, estão construindo uma base aqui, vamos ver o que vai ser no futuro. Então eu vou fazer hoje um trajeto diferente, quer dizer, um trajeto diferente não, vou fazer a pé um percurso daqui da Rua Campos Mello, da Afonso Pena, até o Canal 3, até a Estação Washington Luiz, para a gente ver, porque aqui é um lugar onde as obras estão sendo realizadas. Notem que a partir deste trecho ali, olha, nós temos já os trilhos já instalados neste trecho aqui. A partir daqui, indo até a Estação Terminal Porto, porque aqui vai ficar a Estação Conselheiro Nebias, por aqui em algum lugar. E a Estação Porto é o fim da linha, do lado de Santos. Então ali, olha, o espaço que era ocupado antigamente pela Estrada de Ferro Sorocabana, hoje está aqui. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha, olha, não temos mais os trilhos, lembra que eu passei por aqui e ainda havia os trilhos remanescentes da Estrada de Ferro Sorocabana? Pois bem, ficavam aqui, foram já retirados. No último vídeo que eu fiz aqui, a gente encontrava esses trilhos e agora foram definitivamente retirados. Lembrando que o VLT, diferentemente da Estrada de Ferro Sorocabana, ele não vai passar por aquela área à direita, ali vão ficar os carros. Então, é preciso primeiro preparar aí, vamos dizer assim, a avenida, né? Para os carros ficarem à direita, para aí sim, instalarem os trilhos do lado aqui, onde está a atual pista de rolamentos. Então, temos aqui a avenida, a futura parte da avenida Afonso Pena, né? Já asfaltada, ali à frente está sinalizada. Eu vou aproveitar, vou atravessar a rua, porque esse passeio vai ficar mais interessante justamente passando pelo canteiro central. Então, o que acontece? O VLT vai passar aqui, neste trecho. E ali era onde ficava a Estrada de Ferro Sorocabana, durante décadas. Há mais de um século foi instalada a Estrada de Ferro Southern São Paulo Railway, que depois foi sucedida pela Estrada de Ferro Sorocabana. Então, a gente vai fazer uma caminhada até ali a estação, a futura estação Washington-Louis, que está sendo construída. Então, como eu falei para vocês, primeiro foi necessário construir a pista para os carros, para liberar o trânsito. Agora, logo à frente, já a pista está liberada. E a gente vai ver de perto como é que está aqui esta construção. Com isso também, olha, aqui é o Nimes, Faculdade de Educação Física. Também tem academia, tem uma série de coisas aqui. Avenida Conselheiro Nebias. Uma das principais avenidas de Santos. A partir deste local, aqui agora começa a Avenida General Francisco Glicério. E notem ali à frente, já temos a base por onde vai passar aí o VLT. Então, vamos passar aqui. Notem ali à frente, olha lá. Já estão abrindo portas para este lado da via. Por quê? Antigamente eram os trilhos, então havia ali, não havia passagem para o pedestre, nem nada. Não havia nem calçada. Agora, com a liberação dessa calçada, você vê, o Nimes está preparando ali uma entrada, academia, subway, etc. Notem aqui, olha, a concretagem para os trilhos do VLT serem instalados. Lembrando que este vídeo, como eu gosto de ressaltar, é um vídeo totalmente independente de qualquer empresa que esteja construindo o VLT, ou mesmo alguma associação, etc. É um vídeo completamente independente do ponto de vista do cidadão. Ou seja, como eu gosto de frisar, aqui não vão haver críticas com segunda intenção, nem elogios à toa, né? E nem escondendo nada, porque as pessoas geralmente gostam de só contar aquilo que lhe interessa. Então, aqui você é o testemunha, né? Você é o testemunha, eu tenho que sair daqui? Porque aqui é uma ciclovia. Então, eu estou... Aqui, fazendo essa gravação. Justamente como um legado para o futuro. Vale lembrar que, atualmente, hoje, 7 de agosto de 2016, existem, agora, faltam três estações para serem construídas. Que são, em Santos, a estação... Aliás, três estações em Santos. Que são essas estações? Conselheiro Nebias, a estação Washington Luiz e a estação Anacosta. E, em São Vicente, resta uma estação a ser construída, que é a estação Terminal Barreiros. Então, está aqui, olha, a concretagem sendo feita neste trecho da Avenida General Francisco Glicério. Então, o VLT é um sistema... É um veículo leve sobre trilhos, que é uma espécie de monte moderno, né? Na Europa, eles chamam de tram. E... Mas, aqui, o VLT, que ele é um veículo... É uma espécie de bonde, anda pelas ruas. Só que, claro, tendo aqui... Uma via exclusiva, você tem uma agilidade maior no transporte. Porque, obviamente, não vai ficar em meio, preso em meio ao trânsito, né? Ladeado, vamos dizer, lado a lado com o VLT, há uma ciclovia. Claro que, eu acredito que esta ciclovia aqui... Não sei se vai ser reconstruída, talvez não, porque está tudo bem aqui dividido, né? Capaz que ela fique exatamente aqui onde está. Mas, isso é importante, porque faz parte também da mobilidade, o transporte por bicicletas. Ainda mais numa cidade como o Santos, né? Que é uma cidade que tem... Uma cidade totalmente plana, que favorece muito... O transporte de bicicletas, ou por bicicleta. Olha só, aqui já temos aqui a preparação. Estamos chegando aqui no Canal 3, Avenida Washington, Luiz. Então, olha, com detalhes aqui... Como é feito, né? E logo em seguida, os trilhos já começam a aparecer aqui. Então, são várias fases, né? Para a instalação de trilhos, né? Concretagem... Fazer uma boa base, né? Preparação... E depois, aí vamos dizer assim... Os trilhos e, finalmente, aí a rede aérea, que é a fiação elétrica. Porque o VLT, assim como o bonde, ele é um veículo movido à eletricidade. Aqui, vamos cruzar aí o Canal 3, Avenida Washington, Luiz. Onde também teve que haver aí a preparação para fazer a instalação do VLT. Ou seja, a criação de uma pista para carros do lado direito da via, ali. Hoje, excepcionalmente, hoje é domingo. Então, temos uma feira livre ali, né? Como eu sempre mostro para vocês, geralmente eu faço as gravações aos domingos. Enfim, aqui, Avenida Washington, Luiz, o Canal 3. Veja essa divisão aqui. Se os trollebos da linha 5 e 53 ainda estivessem em operação, seria um ponto onde o VLT ia cruzar com os trollebos. Ou seja, dois tipos de veículos movidos à eletricidade por cabos aéreos. Haveria. Mas, hoje, infelizmente, não temos mais a linha 5 e 53 de trollebos, operada por ônibus elétricos. Mas, a primeira linha de trollebos de Santos foi justamente a linha 5, que passava exatamente por aqui. E foi inaugurada em 12 de agosto de 1962. Vamos passar aqui, aqui é a ciclovia. Olha, já temos aqui uma boa parte da preparação. Como eu falei para vocês, eu vou fazer esse vídeo aqui até as obras da Estação Washington Luiz. Então, é um sistema, o VLT, para a Baixada Santista, especialmente para a cidade de Santos e de São Vicente, é uma maneira de você atingir rapidamente as duas cidades. Sem, porque hoje em dia existem grandes gargalos no trânsito, né? Então, aqui, você vai evitar tudo isso para chegar rapidamente para ir de Santos a São Vicente e vice-versa. Vamos passar aqui rapidinho, que aqui temos um trânsito meio que perigoso e improvisado. E ali, estamos chegando, então, finalmente, à futura estação Washington Luiz do VLT da Baixada Santista. Já temos aqui a plataforma e também a base aí da estação Washington Luiz sendo preparada. Então, fica aqui como um registro histórico de Santos, do VLT da Baixada Santista, um legado aí para futuras, futuros pesquisadores que um dia vão pesquisar sobre a história do VLT, está aqui, o antes e o depois, a estação Washington Luiz, com a sua plataforma, bem aqui no bairro da Encruzilhada, na verdade, na divisa entre os bairros da Encruzilhada e do Gonzaga em Santos. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT da Baixada Santista neste domingo, 7 de agosto de 2016. Grande abraço e até a próxima.